Mostram o crime por outro ângulo, de cima do palco, onde havia cerca de 20 pessoas. Ele gravou o momento em que o cantor MC da Leste leva o primeiro tiro no braço direito, que o atingiu de raspão. Nessa hora, o presidente da associação do bairro, Anderson de Souza, conta que se assustou com o barulho e já desconfiou que se tratava de um disparo feito por uma arma de fogo. Tchau, tchau.